As empresas físicas, as empresas que são concretas, que têm lojas, que têm indústrias, elas têm processos em que elas podem obter certificações que dão mais segurança para o consumidor. Um ISO 9000, ISO 14000, ISO não sei quantos mil. E tem outras certificações. A mais conhecida no Brasil é a ISO. Na internet, tem de acontecer isso? Já tem um princípio desse tipo de coisa? Isso já existe. Existem uma série de selos, inclusive os próprios buscadores, comparadores de preço, eles oferecem esse tipo de certificado e algumas empresas especializadas em fazer auditorias em lojas virtuais apresentam um espaço onde o consumidor que fez a compra, ele pode deixar um depoimento. E através desse depoimento, a cada X depoimentos positivos, essa loja vai ampliando, melhorando a sua reputação na praça e a partir dele vai ganhando selos. Cada buscador, cada empresa como essa, vai colocando selos. Uma tem, por exemplo, assim, ouro, prata, diamante. Conforme o indivíduo vai melhorando o seu relacionamento com o consumidor. Só que até aí, veja, quem garante que esses depoimentos são 100% reais? Por mais que haja uma auditoria, veja, não há um contato físico. Então, o que falta, Paulo, hoje, e eu vejo que as empresas que hoje têm destaque no mundo da tecnologia do país, isso está ocorrendo não por nenhum milagre, mas porque são empresas que têm uma estrutura, que têm um preparo. Essas outras empresas e o próprio consumidor, ele acaba entrando no mercado porque ele acha que é tudo um mar de rosas. Eu defendo uma teoria, inclusive, muita gente fala que é perigoso comprar na internet. Quem fala isso realmente nunca comprou na internet ou não sabe, não lê realmente uma matéria aí que tenha algum embasamento real sobre o assunto. É super seguro comprar na internet. O que acontece é, hoje, existe uma parcela muito grande da população que é aquele jovem. Aquele jovem que não sabe se casa, se compra uma bicicleta ou se faz medicina. Aí ele vai numa palestra desses markets multinível, dispassado de, com a gente, hoje, comoве que há uma bicicleta ou se faz medicina a estar em um luxo? E aí ele vai numa palestra dessas empresas, algumas coisas que são grandes empresas. Então, hoje, ele irá um... E tudo mais uma bicicleta não, agora... Então, hoje, o que aconteceu com o que está acontecendo? E aí, agora já, o que aconteceu com o que está acontecendo com o que está acontecendo, e agora? O que é o que está acontecendo com o que está acontecendo? E o outro chegou com defeito. O que ele faz? Ele não era um golpista que montou um site para prejudicar alguém. Ele não tinha preparo. Ele se assusta, fecha o computador e fala, olha, eu acho que eu vou estudar direito, que é melhor para mim. Ele não era propriamente o indivíduo que montou um site para fazer algum prejuízo à sociedade. Ele não tinha preparo. E do outro lado, o consumidor que acha que o diferencial vai estar sempre no preço, ele acaba esquecendo, empolgado por um preço mais baixo, de tomar certas preocupações. Isso em qualquer profissão. Veja, o Paulo hoje é um grande jornalista da Baixada. Por quê? Você não foi dormir ontem e falou, amanhã eu vou ser um grande jornalista. Não. Você tem um planejamento aí de 30 anos, 40 anos. Então, quer dizer, em qualquer área existe isso. O consumidor hoje, ele acha, tanto aquele que vai comprar, quanto aquele que vai investir na internet, que é tudo uma maravilha. Ele gasta dois, três mil reais e fica rico. Não é assim. Rafael, qual é o principal risco para o comprador da internet? Olha... Ou os principais? É importante a gente falar já na internet, aproveitando então, essa questão do direito de reflexão que a lei fala, que alguns chamam de arrependimento, que são os sete dias. Muitos falam nos sete dias, na compra presencial, o grande tchan da internet para a área do direito, sobretudo para o Código de Defesa do Consumidor, é essa falta de contato físico do consumidor com o produto. Então, comprando pela internet, desde que haja essa segurança, essa cautela, não atendendo a expectativa do consumidor, o produto não atendendo a expectativa do consumidor, ele tem o prazo de sete dias para poder desfazer o negócio, devolver a mercadoria sem custo algum. No mais, ter cautela em relação aos termos em que se dá essa oferta, qual o prazo para entrega, quantidade, valores, porque às vezes há uma discrepância entre valor anunciado e o valor pago, o valor contratado, e depois também se criam aí alguns outros percalços. Então, isso precisa ter bastante atenção. Às vezes o valor anunciado é muito inferior ao valor de mercado e não vai o consumidor se iludir que aquele valor muito aquém depois pode ser por ele exigido, inclusive judicialmente. Não é assim que funciona. Bom, notícias de debate chegou ao final. Cláudio, obrigado pela participação.